8h19, já virou o relógio, eu quero saber onde é que ele tá. Claudio Silvério, cadê o senhor, meu querido? Foi tomar café hoje? Onde é que você tá, hein? Tô aqui, Manu, tá me vendo aí? GO020, condomínio, Portal do Sol, Portal do Sol 1, e eu tô aqui com a Carolina. A Carolina, tudo bem, Carolina? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Uma telespectadora da Record. Sim. Rapaz, ô Manu, a Carolina, a história dela é interessante, rapaz. Ela era dentista, certo? É ainda, né? Sim. Mas agora ganha a vida fazendo o quê? Banho e tosas. Banho e tosas de titio, de cachorrinho. Por quê? O que que aconteceu? Explica pra gente essa guinada na sua vida. Eu fiz o curso pra cuidar do meu mais velho, que ele até já faleceu. E aí, toda vez que eu ia, ele ia no pet shop, ele voltava machucado, ele tinha alergia à lâmina, eu não sabia. Eu resolvi fazer o curso pra dar banho nele. E com a pandemia, eu fui demitida onde eu trabalhava e resolvi entrar no mercado com banho e tosas. E graças a Deus, tô indo muito bem. Mas olha, rapaz, tá vendo? Você tem que aproveitar, Manuela, você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te oferece. E aí, tem uma história também, olha essa, Manu, tem mais uma história. Você perdeu um ente querido e aí, de repente, você viu um cachorrinho no cemitério abandonado. Foi mais ou menos por aí? Conta pra gente. Foi, meu sogro faleceu e aí, na hora, eu tava fazendo uma oração, tava rezando e tava toda hora um movimento lá na sala do velório. E aí, eu resolvi sair pra ver o que tava acontecendo e era o cachorrinho. E aí, o funcionário do cemitério falou que a dona faleceu dentro daquela sala e o cachorrinho foi abandonado lá. Aí, eu falei com meu esposo, nós não vamos deixar esse cachorro aqui. Aí, na hora, a gente se predispôs a pegar, nós pegamos, levamos um veterinário, cuidamos dele direitinho e disponibilizamos ele pra adoção. E já conseguiu uma pessoa que vai adotar, já até adotou o Bob. Apresenta pra gente quem é ela. É a Gabriela, filha da Valdirene, foi o primeiro passeio que eu dei com o Bob. A mãe dela apaixonou e falou, eu vou levar o Bob. Falei, então é seu. Agora, Gabriela, vamos ver se você já tá íntima do Bob. Vai lá no Bob lá. O Joãozão, o Manu, ele tem medo de cachorro. E aí, a gente queria deixar o Bob entrar aqui e o Joãozão falou, o Joãozão daqui é tamanho. Ele falou assim, ô Cláudio, é melhor deixar o Bob lá fora que ele vai latir. Vai lá, João, não tem perigo não. Filma o Bob aí, João. Vem cá, Gabriela. Vai no João aqui. Aí, João, ó, não morde. Rapaz, e o Bob, e o Bob é bonitão, hein? É lindo, muito carinhoso, muito bonzinho. Tá num lar que vai receber muito amor. Olha isso, rapaz. Ele tá, o pelo dele é parecido com o do Kiko, meu cachorrinho vira-lata. Solta muito pelo, Bob? O cachorro em si, de três em três meses, ele tem, ele solta o pelo velho, né? E depois nasce o novo, então é normal. Agora, o excesso de pelo aí tem que investigar, mas não solta muito, não. Tá certo. Aí, Manu, que história bonita da Carolina, nossa telespectadora, parabéns, né? Mudou de vida, aproveitou a ocasião, mudou de vida, fez essa caridade, coisa mais linda. Agora a Gabriela tá super feliz ali com o Bob. E depois dessa história toda, Manu, a gente vai experimentar aqui, ó, o pãozinho cor-de-rosa, estilo Barbie, da Delicata. A gente vai tomar um cafezinho daqui e você continua trabalhando daí, Manu, que você faz muito bem na apresentação do Goiás no ar, viu? Ele é terrível, fica passando vontade, enquanto eu trabalho ele toma café, deixa ele. Querido, adorei essa história, fiquei muito feliz, muito feliz, mas é tão bom a gente ver que enquanto algumas pessoas maltratam animais e matam, né? Durante atendimento, por exemplo, em pet shop, como aconteceu com aquela funcionária de um pet shop aqui, tem gente que se sensibiliza, que fala, nossa, meu cachorrinho tem voltado machucado, então eu vou começar a mexer com isso, porque eu vou tratar bem os animais, adotou um cachorrinho, colocou depois pra adoção, que bom que enquanto tem uns que maltratam, tem outros que acolhem e dão muito amor. A gente dá aquilo que a gente tem, não é? Essa mulher tem muito amor, então, pra dar, aliás, as duas, né? Uma que pegou, cuidou e a outra foi lá e adotou, que sirva de exemplo pra todos nós.